Ok, pessoal, vamos começar a análise de Internacional e Botafogo para você que está nos vendo nesse Dia dos Pais. Dia dos Pais, para tudo. Dia dos Pais é dia também da Golden Brasil. Você quer fazer o seu capital investir, subir, 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 parar de subir, bombajada? Golden Brasil. Chama agora no 0800-606-6048. 0800-606-6048. Ou no site Golden Brasil, você pesquisa, Golden Brasil, você vai ver o site extraordinário que a Golden Brasil espera por você. Você vai comprar joias, pedras preciosas, enfim, muito mais com a Golden Brasil. Repito, seu capital sem parar de subir, seu capital investido, seu capital gerando dinheiro, é com a Golden Brasil 0800-606-6048. Pessoal, vou falar um pouco do jogo de ontem. Para quem está vendo agora, domingo, atemporal, jogo de sábado contra o time do Botafogo e Internacional e Botafogo no estádio Engenhão Newton Santos, lá no Engenho de Dentro. Internacional perdeu por 3x1, todo mundo já sabe. O Brasil inteiro já sabe, o Internacional perdeu por 3x1. E o Brasil inteiro já sabe também que o Inter está despencando na tabela. Uma situação periclitante do Inter no Campeonato Brasileiro. O Internacional está na 14ª posição até a gravação desse vídeo, que foi antes do encerramento da rodada. Pode ser que após a rodada o Inter caia uma posição. O Inter não pode perder mais do que isso. O Inter pode perder a posição por Fortaleza, que joga ainda nesta rodada. O Brasil inteiro já sabe também, já que o jogo foi sábado, que o Inter não foi bem. Foi muito mal. O segundo tempo. O primeiro tempo foi aceitável. O técnico Goudet ainda usou o fator, o ambiente, eliminação do River Plate, classificação, portanto, contra o River Plate como um ambiente de alto astral para dentro do elenco. E o Inter foi para cima do Botafogo e fez o primeiro gol logo nos minutos iniciais. Está certo que numa falha do bom goleiro do Botafogo, mas é gol. Pode falhar, pode falar. É gol. Maurício fez o gol. Vive um bom momento no Internacional. Acho que o Maurício pode ser repensado a sua titularidade. Teve mais duas ou três chances, em especial com o Enel Valencia, pelos dois lados, pela direita e pela esquerda, e que não aproveitou. E aí, Lacerda? Bom, e aí, você só sabe o que aconteceu, né? O Inter foi atropelado no segundo tempo. Não foi melhor. O Internacional foi atropelado. Veja bem o que eu estou dizendo. O Botafogo abassou a carcaça do Internacional. Passou por cima uma, deu a ré, voltou, passou de novo. O Inter não viu a cor da bola no Engenhal. No segundo tempo, veja bem. Estou falando de dois tempos distintos. Falo do segundo tempo, né? Foi o primeiro tempo aceitável. O final do primeiro tempo já dava uma demonstração que o Inter tinha caído fisicamente. E a volta do segundo tempo, a gente teve certeza. E a gente teve mais certeza ainda quando o Botafogo fez o gol. Logo no início. Acho que nos três minutos do segundo tempo, se eu não estou enganado. E aí, bateu o pavor do técnico Eduardo Cudê. Bateu o pavor, simplesmente. Você sabe. Bateu o pavor do Eduardo Cudê. O que ele fez? Veio para cá. Niko. Quem é que tirou? O volante. O Niko foi atropelado pelos jogadores do Botafogo. O Niko, no lance seguinte que esteve em campo, falhou. Gol do Botafogo. 2x1, Botafogo. Bom, aí... Aí, a vaca já tinha ido para o brecho. Quando o Botafogo vira um jogo, com todo o motivacional que tem o Botafogo, com todo o clima que o Engenhão tinha. Uma volta aí de, sei lá, 40. 40 e poucos mil torcedores. Completamente lotado. Não tem como buscar. O Inter até tentou. Mas não tinha como. Aí o Botafogo, ainda para completar, fez o terceiro. Meu Deus. Aí pegou o caixão e pregou a tampa no Internacional. Que até fez um gol. Mas um gol muito bem anulado. Infelizmente, tem que dizer. O Pedro Henrique estava à frente do último homem. Inclusive, acho que estava quase à frente do goleiro também. Então, não tinha ninguém mais à frente do Pedro Henrique. Que bola que veio do Luiz Adriano. Derrota. Faz parte do jogo. O Internacional agora precisa virar página e já tentar a reabilitação contra o Fortaleza. Isso aí é chover no molhado. Isso aí não precisa... O Inter precisa ganhar do Fortaleza. Vai ganhar do Fortaleza? Bom, isso eu já não sei. Mas o Inter tem que ganhar. Como é que o Inter vai sair dessa zona do limbo? Ganhando. Então, nós estamos há um mês sem ganhar no campeonato. É um jogo. Não é dez dias. Então, ele está há um mês sem ganhar no campeonato. Por isso que está na zona que está. Corre o risco de rebaixamento? Evidente que não. Evidente que não. Mas é uma situação constrangedora. Tu passar por um dos melhores times da América. Que é o River Plate. Uma das maiores camisas da América do Sul. E no campeonato brasileiro. Tu está beirando o rebaixamento. Beirando a zona. Não vai beirar a zona. Não é beirar a zona. Não quero dizer que o Inter está beirando a zona. Não está beirando a zona. Mas é que o Inter hoje está mais perto lá embaixo do que lá em cima. A décima sexta posição. Vocês todos já sabem. Então, é preciso ter foco. É preciso ter inteligência. É preciso ter discernimento para separar o que é o Brasileirão e o que é a Libertadores. Na Libertadores nós estamos bem obrigados. Mas no Brasileirão estamos mal de nada. Então, o Inter vai ter que fazer um meio termo extraordinário aí. Para que no retorno do Campeonato Brasileiro possa disparar dessa zona. E até mesmo chuliar uma vaguinha na próxima Copa Libertadores da América. Que não está impossibilitado. Ganha dois ou três jogos. O Internacional já está na zona da classificação para a próxima Libertadores. Isso aí é. Esse Campeonato Brasileiro está nivelado por muito baixo. Está muito ruim o Campeonato Brasileiro. E todos vocês já sabem disso. Olha, pessoal. Dependendo do dia que você está vendo esse vídeo. Desejo a todos um Feliz Dia dos Pais a quem tem pai, quem é pai, quem não é pai. Quem não tem pai também tem a mãe, né? No meu caso aí. Enfim. E que vocês continuem aí curtindo, né? Vocês já sabem. Eu interperdeiço de 3 a 1. Não é um dia dos pais tão bonito para o pai do Rio Grande do Sul, que é o Internacional. Pai de todos que mandam no Estado. Mas espero que os filhos aprendam um pouquinho com os pais, né? Não tão bem assim, porque o nosso filho aqui no Estado tem três rebaixamentos. Olha, pessoal. Um beijo no coração de todos. Se inscrevam no nosso canal. Ativem as notificações. Compartilhem o link. E venham fazer do Futebol em Resenha um expoente esportivo no que tange a Internacional. Está certo? Voltamos a qualquer momento, qualquer horário e qualquer circunstância aqui no canal. Eu fui.